AQUI É SÃO FORRADA Adivinha quem é? DJ Carpe Original Mas esse é o DJ Leon DJ ta tocando e toda a vida fica ciente Ela quer vir pro fluxo Oi gente, pente, pente Ora vamo na boceta Vamo na boceta Vamo na boceta Toda a vida Vamo na boceta 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 Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Aquecimento que as meninas gostam Aquecimento que as meninas piram Carapinaram Carapicaram Cしくar O fascigo do magrão Que a novinha enlouquecendo O passeio do magrão que a novinha enlouquece Fui no beco da biela, que é lá que pagou bolquet Que pago, 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 pago Muito depravada a geração dessa novinha Tem que ver como é que sai a filha da vizinha Bota o kit na mozinha ou olha a camisinha Carrega suas amiguinhas pra dar a bucetinha Bucetinha na mocinha Bucetinha na camisinha Bucetinha só sua amigunha Bucetinha a bucetinha Bucetit na mocinha Bucetinha com camisinha Bucetinha só sua amigunha Bucetinha a bucetinha Mas apesar do que seu barrigue não tem jeito né Adivinha quem é DJ Kaipo Original Mas esse é o DJ Leon E aí